Pessoal, olha que eu encontrei aqui, a Manu do Junior Break Off. Oi gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos. É nóis, é nóis, é nóis, estamos no Arco-Íris Kids. No meu canal, no mundo do Igor, né? Isso aí. Manu, como é que foi participar de um programa de televisão onde você fazia comida? Olha, foi muito... Sério, eu ganhei muita experiência e foi mágico, foi demais. Foi um sonho que eu realizei e que eu vou levar pra vida toda. E você se divertia bastante lá, brincava, comia? Olha, eu comia, me divertia, eu fiz bastantes amigos que eu vou levar também pra vida toda. Foi demais. Eu amei ter participado do programa. E o que você tá achando do desfile? Olha, o desfile tá muito lindo, a decoração tá muito linda. Eu amei, tô amando. Ah, e as roupas também estão muito lindas. E quais são as suas redes sociais? As redes sociais são... O meu Instagram é manu__jrbacoffee O meu Facebook é manu mariano E o meu Twitter é a mesma coisa do Instagram, gente. Manu__jrbacoffee Então tá, hein? Vem com a gente que tem mais.